E Leandro, muitas pessoas falam que gravar vídeo no YouTube, fazer artigo no blog, dar essas informações de graça que você está sendo bobo, que você está cobrando por isso, o que você acha? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Inspirar, nosso podcast semanal sobre o jeito populacional que é o Rodrigo. Olá pessoal, Gabriela. Olá pessoal, Leandro. Estamos aqui para mais um episódio e hoje o tema é Será que toda empresa deveria ser uma empresa de educação? Você acha que toda empresa deve ser uma empresa de educação ou a empresa deve estar em serviço específico que ela foi contratada, sem explicações e assim, só pronto? Cara, Rodrigo, bicho, eu acho que sim, toda empresa tem que ser educação, principalmente na área toda empresa tem que ser de educação, voltando, mas na nossa área, principalmente, eu acho que é fundamental porque geralmente a gente vende o nosso serviço para um público que não entende o que ele está comprando Então, se você não educar ele para ele saber o que ele está comprando, vai ser difícil você converter uma venda Então, assim, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, toda empresa deveria ser uma empresa de educação pensar em educação, pensar em ensinar os seus clientes, os seus potenciais clientes E hoje isso é uma das técnicas, como diz, mais avançadas de marketing, que não tem nada de tão avançado mas é uma das técnicas mais antigas que sempre funcionou, que é marketing de conteúdo, marketing de conhecimento que é o que a gente faz, que é o que a gente está fazendo exatamente nesse momento aqui com o podcast Então, sem sombra de dúvidas, toda empresa deve ser uma empresa de educação E, além disso, se ela se tornar, com esse pensamento de ser uma empresa de educação ela pode arrumar outras formas de se monetizar também e não só ficar presa em um determinado serviço ou produto Ela pode educar seus clientes a como utilizar aquele produto ou serviço Então, é uma outra forma de monetizar também Então, assim, eu acho que quem não está fazendo isso está para trás, está muito para trás E a gente é um exemplo disso, o que a gente faz com a quantidade de conteúdo que a gente tem que gerar para educar os clientes Foi o que permitiu a Analytics crescer em 4 anos A taxa de 2 dígitos acima de 50% Nossa taxa de crescimento média tem sido em torno de 80% por ano durante 4 anos consecutivos Então, é uma taxa muito alta e foi justamente por meio de educação Então, foi isso que nos permitiu E essa concepção, assim, aqui na Analytics de que nós também devemos educar os nossos clientes Surgiu desde o início Quando foi desenvolvido e elaborado isso? Foi com o tempo que você percebeu, não, é preciso Descubrir conhecimentos, compartilhar essas informações Quanto que surgiu isso aí? No HB, tipo, para mim, ela surgiu muito Quando, assim, eu, no início, né Era só eu e a Fernanda que trabalhavam Então, assim, acabou que eu respondia a mesma pergunta Trocentas vezes Então, essa parte de educação surgiu meio que Uma forma de me poupar trabalho Então, eu lidando diretamente com o meu cliente Eu comecei a mapear quais eram os maiores problemas que eles tinham E o que eles mais cometiam de erros E nisso surgiu o blog da Analytics Em que eu escrevia alguns artigos E para ajudar o pessoal Porque aí, quando todo dia me perguntavam a mesma coisa Vários clientes Então, o que eu fazia? Eu falava assim, olha, eu aprofundei Olha isso aqui no blog E aí a gente começou a fazer newsletter Mandar newsletter para quem não sabe São e-mails, né Com conteúdo Que deveria ser conteúdo Muita empresa faz errado Newsletter Que já quer fazer newsletter Para vender coisa Então, uma newsletter bem elaborada Na verdade, você não está vendendo nada Você está só entregando conteúdo para o cliente Então, a gente começou a mandar No início, acho que era mensal Ou alguma coisa assim Com um resumo de tudo que a gente produziu E mandava para os clientes E a gente começou a ver Que isso começou a lidar muito Aí, partiu para vídeos, né Eu tive ideia Um dia, eu falei assim Cara, outro problema gigantesco Que a gente tem Que o pessoal tem muita dificuldade Em fazer calibração de equipamentos Utilizar E foram os primeiros vídeos Que nós gravamos Que foram os vídeos De instruções De amostragem Então, se o pessoal for lá No nosso canal no YouTube Procurar Lema, Magalhães Analytics Brasil Vai ver Rodar na página lá embaixo São os primeiros vídeos nossos São os de instrução de amostragem E são os mais acessados também? Tem alguns deles que sim Eu acho que o de amostragem com tubo Tem mais de 3 mil visualizações Alguma coisa assim Em um ano e meio Dois anos, eu acho Então, por ser um vídeo técnico Um vídeo longo Que são vídeos em torno de 15 E 20 minutos, né Porque aí a gente ensina Desde os passo a passo, né Como é que você vai fazer A calibração de equipamento Como é que você vai utilizar A bomba, etc Tudo Tá lá no canal E então Tem muita visualização E hoje, né Rodrigo Hoje, quando a gente manda NHB A gente manda um informativo De instrução De amostragem E ele tem um QR Code Então Se algum técnico tiver dúvida Tudo Ele só escaneia esse QR Code Vai abrir um vídeo no YouTube E ele vai ter o passo a passo Ali com ele também Então foi surgindo assim Então começou com esses vídeos De mostrar Aí depois foram Muitas perguntas Que eu respondi Diariamente de novo Aí a gente criou a série Analíticas Responde Em que O pessoal começou A mandar pergunta pra mim Falei assim Todo mundo queria saber Leandro Isso, Leandro E aquilo E eu falei assim Cara, em vez de responder Pra todo mundo Cada um individual Pô, vou botar um vídeo no ar E foi o que começou aí Então assim Então lá Os vídeos terríveis Do início Não faço parte Igual a gente fala Também quando a gente Começou o podcast Aqui Na hora que a gente Grava uns 50 podcasts Vai começar A ficar bom Então Eu já gravei Uns Cento e tantos vídeos Então tá começando A ficar bom Meus vídeos Agora Então Antes era terrível Então começou assim A série Analíticas Responde Começou com um vídeo Quando eu conseguia gravar Depois a gente começou Proibicidade Toda semana Temos um vídeo Agora Teve o curso também Que você dava Com o seu presencial Ainda É Uma forma principal De meu cara E eles surgiram Por causa do curso Dos vídeos O curso surgiu Por causa dos vídeos E aí Depois dos vídeos Começaram Dois vezes por semana E agora Todos os dias Sete dias por semana Vídeos E com essa demanda De vídeo Respostas Muitas pessoas Começaram a comentar Manda mensagem Pra gente Responder os e-mails Perguntar Leandro Tô vendo Seu conhecimento Que muito legal Tem me ajudado Muito Eu queria um curso Conselho Eu queria um curso Conselho Quando você vai Abrir uma turma De um curso E nisso Eu já tinha começado A fazer alguns Treinamentos Rápidos Dentro de alguns Clientes Nossa Que solicitavam Aí eu falei Cara Vou abrir um curso Então Aí começou o curso Presencial Que a gente fez Foi ano passado Foi em 2018 Foi em 2018 Que Aí eu rodei O Brasil Todo Eu fiz Eu acho que Sei lá Mais de um curso Por mês Durante o ano passado Só que isso é Muito desgastante E E nisso Também Eu notei Que o que A quantidade De conhecimento É muito Massante Pra três dias De curso Então As pessoas Não estavam conseguindo Aplicar bem O que eles Estavam aprendendo Ali Então Aí a gente Discutiu E montou O online Porque aí A pessoa tem um período De um ano Pra assistir Com suporte nosso Suporte meu E aí A gente vai sempre E ela consegue Assistir Aplicar Assiste As aulas Aplica Então é mais fácil Compreensar Não é só Passar informação Tem que também Educar de uma forma Correta E que É proveitosa Pra todo mundo É claro Se não vira série De Netflix Então ao invés De assinar o Netflix Tipo assim Vai lá assistir Então Eu sempre falo Quando você comprar Um curso online Principalmente Não é uma maratona De igual Você senta Na frente do Netflix Vou ver todas as temporadas De Game of Thrones Por exemplo Então você tem que assistir E aplicar Assistir e aplicar E essa é o diferencial Se você sentar lá E mandar ver Você mata o curso Igual o nosso curso Lá são 30 horas De conhecimento Se você quiser fazer Uma maratona Em dois dias Você mata o curso Mas E aí Você vai aplicar Alguma coisa Vai conseguir fazer Alguma coisa Não dá E foi surgindo isso Aí depois surgiu As lives Ao vivo De novo Pessoal Os vídeos curtos Eram muito poucos Tipo Ah Leandro Entendi Mas eu quero Conhecimento Mais a fundo Então aí Começaram as lives E outra coisa Depois Que a gente sentou E discutiu Aproveitar Que as lives São os webinários Que são toda terça A partir das 7 horas 19 horas Boa Toda terça-feira 19 horas No nosso canal No Youtube Então vão lá Se inscrevam E vocês vão receber Notificação Ativa o sininho lá Vocês vão receber Essa notificação Das lives Que ocorrem Todas as sextas-feiras Às 19 horas Bem lembrado E aí depois A gente tinha Consenso A gente sentou Que nós Da equipe de vendas E o pessoal Do marketing Que outra Demanda Que começou A surgir demais Foram perguntas Como que é O dia-a-dia Do analítico Como que o analítico Consegue os resultados Que ela tem Como que se vocês Aplicam a higiene Ocupacional Com excelência E tudo Aí veio a ideia Do podcast Então tá aqui Então é assim Que foi crescendo Então toma tempo Pra caramba Eu O podcast Até que o meu Vai me tomar Mais ou menos Uma hora De vocês Que preparam É muito mais Porque eu não participo Da elaboração Do podcast Fica por conta De vocês Mas assim É um demanda É uma demanda Muito grande Mas isso Gera muito valor Pra cada um Dos nossos clientes Então Eles olham Pra gente Com Com outra Visão Tipo assim Pô Analytics Tá me dando Tanto conteúdo De graça Cara Isso aqui Não custa nada Tudo que O pessoal fala Às vezes Fala assim Ah Leandro Você cobra Do seu curso Isso é um por cento Do que eu faço Noventa e nove por cento De tudo que eu faço Que analytics faço É de graça Ah Leandro Não tem dinheiro Pra comprar o curso Cara Segue a gente aí Você vai ter uma churrada De conteúdo Gatuito Não me preocupo com isso E sempre vai ter Conteúdo gratuito Sempre Isso aí É meu propósito Então Sempre vai ter A gente sempre vai Produzir conteúdo gratuito Isso Independente Leandro Você como eu Na faculdade A gente Nosso curso Era muito técnico Tem a parte De licenciatura Mas a gente Faz toda essa área A gente teve Uma matéria Sobre educação E aí Esse processo De ensinar Você já estava No laboratório Antes também Como você adaptou Ah Professor Eu acho que nunca Foi meu dom Nessa vida Porque você lembra Cara Vocês me zoavam Muito na faculdade Inclusive Com a minha dicção Meu sotaque Do interior E por aí vai Pra quem não sabe Eu sou do interior De Minas ainda Ela tinha Sotaque Dicção Ruim E eu Pô Meu irmão Falava que Tipo Meu irmão É mais novo Que eu Então Tinha que estudar Alguma coisa Cara Era terrível Eu não tenho Muita paciência Pra ensinar Inclusive Na época Da república Que morava Eu e meu irmão O Wallace O Wallace Pra quem não sabe É um amigo Que é doutor Em química E etc O Rodolfo Meu irmão Sempre ia pedir Ajuda O Wallace Nem ia falar Comigo Porque o Wallace É professor Mas cara Sei lá Eu acho Que o ensino De adultos É também Diferente Do ensino De adolescentes E crianças Eu acho Que não tenho Muita paciência Pra isso Então assim Essa transição É Cara Eu acho Que eu Eu sou muito Direto Na forma Que eu entregue Conteúdo Vocês aqui Também Quando a gente Tem reunião Tipo Não é Ficar enrolando Não Então é Sei lá O pessoal Fala Que eu tenho Uma didática Boa Mas Eu nunca Aprofundei Muito em didática É assim Eu vejo Que tem um problema Como que eu resolvo O problema Acho que É também O pensamento Cartesiano É exato Então acho Que isso facilita Muito A nossa vida Nós aqui Somos todos Exatos O que? O problema é esse Qual que é a solução Do problema? Põe Entrega Então é mais ou menos Isso que eu faço E por isso Que as vezes Um vídeo meu De 5 minutos E os grandes São de 5 minutos Pô Tem um conteúdo ali Que as vezes Você vai num curso E demora Uma hora Pra o cara Te pegar Uma aula inteira Pra passar Ah Eu não O meu negócio Eu vou no ponto E mato Uma parada De Sei lá Porque é como Eu gosto De De aprender Igual eu pego o livro Cara Pra mim Se pegar um livro De Sei lá Mil páginas Enrola 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 Não entrega nada Igual o livro Isso é meu jeito Tanto é o livro Que eu estou escrevendo Finalizando São as 101 perguntas Mais comuns De higiene ocupacional Pô O livro vai dar 100 páginas Cara O conteúdo está ali É só Livros de Sei lá Mil páginas Só que Resistência Estão direta Sem Prontação É meu jeito Eu sou sucinto Nas coisas Não consigo Enrolar Muito Pra entregar Eu acho Que é isso Sei lá Apesar De que Tivemos Uma aula Com saudoso Tavinho De educação Era uma aula Mais de filosofia Do que técnicas De ensino Para ser sincero Não aprendi Muita coisa Não E a gente Também Na adolescência Não dava Muita bola Para isso Mas é assim Cara Eu acho Que é entrega Mesmo Qual é o problema Entrega a solução Então essa é a minha forma De passar o conteúdo Apesar de que eu falei Que eu falo pouco É isso Uma coisa que eu acho Interessante Que eu percebo Nos vídeos E que me ajudou Muito também Porque eu cheguei Sem saber nada É que você Tenta lidar As coisas bem completas Desde o básico Mesmo Aquelas perguntas Mais básicas Até um conhecimento Mais aprofundado Então às vezes Para quem é professor Talvez ele se ache Que isso é algo Um conhecimento Mais básico Todo mundo sabe disso Você já se fala Com a gente Mas às vezes Até um conteúdo básico Um cálculo de vazão Que talvez não seja Tão claro Para quem está Escutando Quem está Passando aquele vídeo Então acho que Essa completude mesmo Você parte desde o básico Até um conhecimento Mais aprofundado Facilita muito Na questão de didática Mesmo Para aquele aluno Que está Buscando esse conhecimento Isso É quando eu falo Para vocês Que a gente não pode Ter a síndrome Do especialista É achar que Do outro lado Ele já sabe O que você está falando Pô Ainda falo Com isso Sim Porque às vezes Algum assunto Para mim É tão simples Mas para minha audiência Às vezes não é Então hoje Eu tenho que tentar Ter muito mais cuidado Com isso E nisso Voltando ao início Desse podcast Que a BC me fez Lembrar uma coisa Que o Rodrigo falou Qual é o vídeo Mais assistido Na verdade É o vídeo De cálculo de vazão E volume Ele tem quase 4 mil visualizações Lá no canal E tipo assim Era um vídeo Que para mim Eu não precisava fazer É um conceito Vamos dizer assim Não desmerecendo Quem não sabe É trivial A conta de vazão É igual O volume Dividido por tempo E depois A operação básica De matemática Multiplicação de visão Tá Mas eu gravei o vídeo Porque era a dúvida Que chegava Inclusive Hoje é uma das que mais Chegam para a gente Pô E eu fui me surpreender Cara Era o vídeo Mais assistido Do canal E olha que Esse foi um dos vídeos Que ainda Que a gente Nem utilizou Estratégias de marketing Para a divulgação Dele E etc E ele está assim Na frente De muitos outros Que a gente faz Estratégias de marketing Para a divulgação Então é impressionante Isso E a gente tem que Pensar do outro lado É o que eu tenho Sempre levar Porque hoje Eu sei mais Estudei mais Que as pessoas Nesse assunto De agentes químicos Que eu tenho que pensar Cara Se ele quer me ouvir É porque É alguma coisa Que ele não sabe E ele quer saber Do meu lado Então Eu tenho que tentar Facilitar o caminho deles E no conhecimento Mais aprofundado Mais especializado Era difícil De encontrar Informação expressada De ir no profissional Sim No Brasil Não tem Então Todo esse conhecimento Mais aprofundado Que eu consegui Foi Mentoria Eu tenho Eu acho que já foi Até tema Aqui Nos outros podcasts Então quem está Pera que agora Eu procuro E tem vários podcasts Aí para trás Então Eu tenho A sorte De ter um Grande gênerista Ocupacional Como mentor Nos Estados Unidos Que é o ENT Então Qualquer dúvida Qualquer assunto Que eu preciso Aprofundar Eu estou Estou a um Telefonema Ou a um E-mail Desse assunto Então Me ajuda Muito Então Conversar com ele Então Quando eu estou Lá na Analíticas Quando eu tenho A oportunidade De estar com ele É sugar ao máximo Os conhecimentos E essa é outra Dica Antes de eu entrar Até mais nesse assunto Que às vezes Eu vejo As pessoas Não aproveitarem Tanta oportunidade De estar comigo Tipo Faço lives Faço Enquetes No meu Instagram Então Quem está aí Também Vai lá no meu Instagram Procure Leandro Magalhães Oficial Cara Eu estou dando Conteúdo de graça Aproveita E sugar ao máximo Entendeu Está comigo Pergunte Eu não vou negar Respostas Eu vou responder Todo mundo E se não souber Ele vai procurar Para poder informar Depois Com certeza E sim Pouquíssimas pessoas Eu dou um exemplo Ontem É Uma das nossas alunas E cliente Aqui da Analítica Veio me fazer Uma série de questionamentos Sobre cívica Cara Eu consegui aprofundar Tanto para ela Que ela chegou assim Cara Você resolveu Tantos problemas Eu foi Começou dando dicas Ela falou assim Eu quero aprofundar As leituras Eu mandei minha Dissertação de mestrado Ela leu Minha dissertação De mestrado Ela falou assim Cara Na quarta página Da sua dissertação Achei a resposta Que eu precisava E depois Ela me fez Um outro questionamento Nisso Eu baixei um artigo Mandei para ela E disse Nossa Tipo assim E isso por causa De uma pergunta Às vezes Eu vou conseguir Às vezes Ajudar Muitas pessoas Então Quando eu faço Mentorias Também As minhas mentorias Em grupos Ou mentorias Individuais É isso Sentar na minha frente Cara Eu estou Aquele tempo Ali É para você Sugar Todos esses conhecimentos Então eu aprendo Muito assim Quando eu vou Tenho contato Com o ente Eu sento Com ele Eu chamo ele Para tomar cerveja Eu chamo ele Para jantar Passo o maior Tempo possível Um cara Eu tenho Um cara Que tem um acesso Relativamente restrito Olha que eu tenho Muito acesso E o outro É estudando Não tem como Então Agentes químicos Eu conheço Dois livros Que tem no Brasil Que estão em português Conheço Não estudei neles Então Não sei se são bons Ou ruins Mas pelo que Me foi relatado Eles não aprofundam tanto São mais os conhecimentos básicos O restante é Estudo e material de inglês Então Cara Já li Os manuais Da NIOSH Manuais da OSHA Livros Em inglês Aos montes Cursos Que eu fiz também Nos Estados Unidos Argentina Outros congressos Os congressos Que eu vou participando Então não tem Tipo a falar Assim Ah Leandro Como que você conseguiu Tanto conhecimento Cara É Sentar Estudar E aplicar O que eu estou fazendo Então A gente vem Igual Aqui A gente faz muito isso também Vocês leem muito A gente sempre Tem as rodadas De discussão A gente senta Debate Temas E aplica Então não é só Sendo estudante Profissional Quem está aqui É É um profissional Então vocês tem que pegar O conhecimento Que chega E aplicar Isso Mas assim Não é fácil Não é fácil Não é fácil mesmo Porque Pouca A gente infelizmente Tem pouquíssimas Referências Em português Em espanhol Algumas Mas a base A base Mesmo É inglês Tem que saber Inglês E falando de forma De aprender Tem aquela famosa frase Que professores aprendem Mais com os alunos Do que os alunos Aprendem Com ele Assim também Tem essa impressão Que igual Você fazendo as lives A gente mesmo A gente conversando Com nossos clientes A gente está sempre Nessa evolução Então assim A gente aprende muito Com cada dúvida Uma dúvida A gente não sabe A gente vai procurar Então eu te estudo Muito mais ainda Para poder Solucionar um problema E é que a gente Tem que ser crescendo Também bastante Nossa Sem sombra de dúvida Cada curso Que eu dou São vivências Que a gente Pega de algum Aluno Eu não consigo Ter vivências Em todos os tipos De indústria Que existem A minha vivência Limitava uma série De indústrias Que eu atuei Que eu atuo Que a gente atua Aqui na Analytics E a cada dia Surgem novos tipos De indústrias Novos tipos De materiais Novos tipos De produtos E esses alunos Que estão lá No front Nos ajudam Muito Porque eles vão Nos dar Essa experiência Trazer esse conhecimento Muito rico E até porque O meu conhecimento É mais centrado Em higiene ocupacional A vivência De segurança Do trabalho Eu não tenho Eu não tenho Informação de segurança Do trabalho Então O pessoal Compartilhar As experiências As dificuldades Que eles têm E a gente Traçar um caminho Junto Isso me agrega Muito Então a cada treinamento A cada conversa Eu nem falo Pergunta A cada conversa Que eu tenho Com um profissional Da área Eu aprendo demais Isso aí Isso me ajuda Muito Mas muito Mas muito Eu até achei interessante Você poderia até comentar Para a gente Não sei se o Rodrigo Está vendo Que você fez As anotações Para a live E aí você deixou As anotações Aqui na analítica E foi gravar em casa Então tudo que você Você teve que estudar Você teve que aprender Você teve que absorver Com o conhecimento Preparar Aquela live Tudo que você vai abordar Então de certa forma Você teve que aprender Primeiro Para depois você ensinar Podia até comentar Para a gente Como foi isso aí Nossa Tá Boa Gabi Eu fui fazer uma live Sobre os princípios básicos De estratégia de mostragem Que foi a que rodou Na terça-feira passada Hoje é dia Dezoito Dezezeis Dia dezesseis de julho De dois mil e dezenove Bom Eu Tipo assim Eu sempre me preparo Para as lives Então o pessoal Chega Acho que eu chego lá Vou desembolando Não é Apesar de ser um livro Que eu já tinha estudado E tudo Pô É um livro De mil páginas Então Cara Como é que eu vou entregar Em uma hora É um livro de mil páginas Não tem como Então eu tive que voltar Fazer resumos Anotações Então tem um caderno Que eu faço Preparação das lives Então eu sempre separo Tudo Então as perguntas Então eu vou Fazendo tópicos Do que eu vou entregar Na live Quais são os conteúdos Que eu vou abordar Se tem alguma coisa Interessante Que eu tenho que trazer Então Eu sempre monto Mais ou menos Um roteiro Do que eu for falar E coisas que eu não posso Esquecer Que são muito interessantes Então Eu me preparei E Foi a primeira vez Eu fui fazer a live Em casa Geralmente eu faço No Analytics E aí Meu caderno Sempre fica na minha mesa Então Aí tal Eu fui Preparei Peguei Peguei O caderno Fui dar uma relida No material Saí E larguei o caderno Em cima da mesa Pô E na hora que eu cheguei Em casa Putz Né Em cima da hora Já Já Não O problema Que é BH Né Eu fui Rascunhei Mais ou menos Lá E fiz No peito E na raça Então É assim É estudo E preparo Não tem como Me fazer Tirar um coelho Da cartola Para entregar Então Quando eu vou fazer Livros Livros não Lives Vídeos Tudo Eu sempre monto Um coteiro Assim Eu não monto Um script Detalhado O que eu tenho Que falar Faço tópicos Olha Aqui eu tenho Que falar tal coisa Os pontos importantes São tal Tal Para me ajudar Eu não lido bem Com o script Eu não consigo Ficar lendo E fazendo essas coisas Eu monto Porque aí Quem está vendo o vídeo A gente tem o script Que eu levo Fica abacalhando a gente Pula Onde a gente fez Que vai entrar A gente pula O outro Isso que dá Não pode dar Então Aí eu monto Esses roteiros Esses tópicos Para me ajudar A não esquecer Alguma Alguma coisa importante E essa live Foi isso Isso eu falei Na hora que A gente tentou Aqui Para fazer A reunião A gente fazer Esse negócio Aí ele falou Nossa Meu caderno Aí eu já cheguei Meu caderno Dava aqui Mas Você Ontem Você me deu O cano Larguei Esse aqui Foi Mas Foi isso Mas O que eu Um 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 Tem Um Um as informações, isso é o mais importante cara, o Leandro sabe tudo e a gente diz, claro que não lógico que eu não sei mas eu sei onde estão as informações eu vou lá e busco e cada cenário, cada situação que será apresentada eu vou ter que buscar esse conhecimento e ver onde que está, não dá pra decorar saber tudo o conhecimento, eu acho que o mais importante do conhecimento é saber onde buscar as informações ou com quem buscar as informações isso é o mais importante e Leandro, muitas pessoas falam que gravar vídeo no Youtube fazer artigo, blog, dar essas informações de graça você está sendo bobo, você está cobrando por isso, o que você acha disso? poder, eu podia lógico, mas cada um tem seu propósito tem a razão de fazer as coisas cara, eu tipo pra mim é melhor ajudar mais profissionais do que ficar ganhando dinheiro em cima de todo mundo então assim eu tenho um propósito que é ajudar a área nem todo mundo teve as oportunidades que eu tive e batalhou tanto que eu batalhei pra estar aqui hoje então assim eu batalhei muito eu corri muito atrás estudei muito participei em muitas coisas e tive acesso por causa do estudo que eu fiz a determinados fontes contatos e pessoas que às vezes as pessoas não tem e eu acho que não é mais do que a minha obrigação como ajudar a área ajudar outros profissionais compartilhar isso gratuitamente ah ok Leandro mas você tem um curso e cobra por isso é claro eu preciso também me remunerar e pagar os investimentos que eu faço então sim o que eu invisto em educação minha treinamento capacitação minha em tudo o tempo que eu dedico igual a gente estava falando há pouco quanto tempo eu dedico pra fazer uma live são horas minhas que eu poderia estar trabalhando dentro da analytics ou em outros projetos que eu estou ali parado pra preparar pra dar um conteúdo de graça pros profissionais então eu tenho que me remunerar de algumas formas tem a capacitação de vocês tudo isso então está tudo aqui isso tudo envolve quem está editando esse vídeo são N custos e acima de tudo não vamos ser hipócritas eu tenho que ganhar dinheiro também não tem nada errado em ganhar dinheiro mas 99% do meu conteúdo é gratuito é e tem pessoas que acham que tem que cobrar mesmo nisso ou bobo são pessoas da velha guarda que e existe essa impressão que a maioria queria guardar o conhecimento pra si e pronto eu não sou assim eu sempre compartilho o meu ao máximo então as pessoas podem extrair ao máximo de mim e eu vou você dá o máximo meu então eu não tenho ideia pode ser bobo acho melhor ser julgado como bobo por poucos e muito mais pessoas aproveitar do meu conteúdo é assim são princípios eu não tenho nada que fazer se quem me chamar de bobo que pena que ele está me chamando de bobo ele ganharia muito mais se ele estivesse compartilhando conteúdo com as outras pessoas eu coloquei pra isso meu propósito é ajudar a área é ajudar a área cara ah Leandro você seu propósito é ajudar a área mas eu também sou muito ambicioso também lembrando que a ambição é diferente de ganância eu quero ganhar dinheiro então sim isso é uma forma também de eu me remunerar de eu ganhar dinheiro de eu pagar meus investimentos e ter uma vida boa não tem nada errado com isso sabe um monte de gente vende curso faz um monte de coisa sempre e eu fico impressionado às vezes né Leandro que muitas vezes criticam me criticam por eu dar o conteúdo de graça e outros me criticam por cobrar pelos meus conteúdos lembrando que o que eu cobro é menos de 1% do que eu entregue de graça só que o que eu acho engraçado disso tudo é que assim na nossa área principalmente a maioria das pessoas sempre compraram um curso de pessoas que nunca entregaram nada de graça pra elas e eles nunca foram criticados eu porque eu entrego 99% das minhas coisas de graça quando eu vou vender alguma coisa o pessoal me critica é engraçado isso né tipo assim cara que pena que você está criticando eu vou continuar entregando de graça é meu princípio é minha missão não seria o Leandro se eu estivesse cobrando tanto é que quando eu comecei isso aqui eu não tinha curso eu não tinha pretensão de vender nada desses conteúdos foram ideias que foram surgindo ao longo do tempo e aí cara é uma forma de me remunerar como eu disse e no início era entrega pra ajudar pessoas e esses conteúdos vão sempre existir então quem ainda às vezes fala pô não consegui comprar um curso do Leandro não tenho não tive tal oportunidade calma a gente está criando N tipos de produtos pra N clientes pra N faixas pra N faixas pra do que você precisar então a gente está criando vários pra atender todo mundo ah cara não deu ainda continua quando eu gratuito ele vai sempre existir ele sempre vai existir não importa aonde eu vou sempre usar coisas de graça pra ajudar então assim negócio de falar bobo tá bicho eu prefiro ser um bobo pra poucos e dar feliz em paz comigo mesmo porque eu estou fazendo o que me deixe feliz e ajudando outras pessoas então eu simplesmente não tenho que falar nada dessas pessoas que elas venham e falam comigo na cara pelo menos porque eu estou acostumado a apanhar e tomar pedrada isso não é isso que vai me derrubar não e quem não comprou nenhum curso nenhuma análise tem a oportunidade de ser preverto mas pode ser treinado que não seja o momento é igual comprar um biquíni uma sunga no inverno é o momento certo então assim eventualmente vai ter mais esses contatos tem situações que vão surgindo vai mudando até o seu trabalho pode aparecer oportunidades que vão ser oportunidades pra gente também então assim é algo que é natural aí venda gente eu tenho empresas que a gente não é filantropo então assim o principal a gente é ganhar dinheiro é ter lucro não vou ser hipócrita então quem está escutando aqui é porque gosta dos conteúdos pode ajudar então em algum momento vocês vão receber uma oferta de vendas isso é fato então quem está escutando aqui às vezes achando que ah o Leandro vai só fazer não cara se você está consumindo os nossos conteúdos em algum momento você vai receber uma oferta de venda cabe você avaliar se essa venda essa compra faz sentido ou não pra você eu não vou te forçar é igual tipo assim quando você vê propaganda de margarina na TV você reclama você reclama de ver a propaganda da margarina lá na TV falando que a família é feliz e isso não está te agregando nada e você está criticando a margarina eu estou te dando conteúdo de graça a única coisa que eu estou te pedindo é sua atenção aqui em algum momento eu vou te fazer uma oferta de venda pô cara mas eu não vou botar uma arma na sua cabeça e falar assim compra não ser de feliz não é continuar consumindo de graça só isso só pra te concluir aqui agora fazer uma problematização corrente laboratório então é o nosso foco esse laboratório também tem uma análise virar uma análise clara dar todas as informações que você precisa como os outros laboratórios outras empresas também que prestem esse tipo de serviço não são muito claras com o serviço prestado você acha que é algo que é cultural disso das empresas se elas se fecharem pra não passar informação ou que eles realmente agem um pouco de má fé que não não querem dar informação ou até às vezes não sabem cara pra mim é que eles não sabem é tipo assim o conhecimento é um ativo da pessoa então o conhecimento do Leandro tá na minha cabeça tá na tá no meu HD né igual eu falo então tá aqui o conhecimento é meu por isso que eu não tenho medo de compartilhar ele pois é um ativo meu isso vale muito pra mim o conhecimento é um ativo da Analytics também então por que que eu não vou compartilhar conhecimento com o meu cliente pra ajudar ele a ter sucesso então se eu tenho conhecimento e se eu tenho propriedade no assunto não tem por que eu não compartilhar porque é um ativo a gente tem que sempre pensar isso aí é seu ninguém toma se o pessoal não compartilha das duas umas ou ele não sabe ou a única preocupação que ele tem é enfiar análise e vender análise é ganhar dinheiro nas suas costas ah mas então Analytics não quer ganhar dinheiro claro que quer claro que nós queremos ganhar dinheiro mas de uma forma que seja bom pra dos ambos os lados nós precisamos que os nossos clientes tenham sucesso pra gente ter sucesso essa é o nosso mantra aqui então a gente não vende análise a gente é uma empresa de educação igual o tema inicial desse podcast nós somos uma empresa de educação nós vendemos conhecimento e segurança então se a gente tiver que falar com o cliente e não fazer uma análise nós vamos falar isso não tem por que né é até comum é mais comum do que para mim ontem né que eu tava atendendo um cliente esses dois estavam atendendo outros dois eu acabei fazendo suporte o cliente tinha uma solicitação de uma análise que não fazia o menor sentido a frente ao reconhecimento de risco a gente discutiu e no final das contas essa proposta era uma proposta de 5 dígitos então pra quem não sabe o que é 5 dígitos acima de 10 mil reais esses 5 dígitos eram 5 dígitos próximos de 6 dígitos mais próximo de 6 dígitos do que próximo de 5 dígitos e eu falei ué cara se ele não faz sentido a gente fez uma avaliação de riscos ou algumas técnicas e tudo ele me falou realmente isso aqui não faz sentido lá não tem por que eu gastar dinheiro com essa análise nesse ambiente porque esse risco ele é muito pequeno ou improvável de ter um risco de exposição é um agente que se sente simples num ambiente aberto então gerado em pequeníssimas quantidades então sim não gerava um risco mas não tinha por que fazer então sendo uma empresa de conhecimento o que a gente faz eu transmito esse conhecimento e isso é o nosso mantra aqui convencional então todo mundo que entra na analítica é doutrinado vocês não vendem análise vocês vendem conhecimento então desde o primeiro contato né Gabi que a gente está com os nossos clientes você está mais nessa parte a gente tem que sentar junto você não fala a partir do momento que você entrou em contato com o cliente ou o cliente entrou em contato com você você tem que gerar valor transmitir conhecimento desde o princípio que sugere empatia e ajuda por mais que ele não feche essa proposta mas na hora que ele tiver um problema com o fornecedor lá que às vezes ele não escolheu por N razões que não cabe a gente julgar aqui ele vai lembrar nossa quando eu conversei com a Gabi lá ela me explicou isso, isso, isso e me falou que isso, isso, isso podia acontecer e eu não escutei e me estrepei aqui agora ele vai voltar então esse é o contato que a gente gera a gente tem que ajudar eles e o que eu vejo tanto é que eu acho que essa questão dos laboratórios tanto é que você é um que dá mais suporte para os nossos concorrentes porque muitos deles se contratam a N razão conosco né direto o pessoal da área técnica deles vem falar contigo com o Rodrigo falando sobre e o Rodrigo estava pedindo o aconselhamento técnico não é isso? então assim eu acho que é não tem conhecimento essa interseção entre laboratório e higiene ocupacional de campo ela é complexa não é fácil e muitos desses profissionais não tem essa vivência e não tem esse know-how então a gente investe muito nesse conhecimento transmitir esse conhecimento para o nosso cliente ter sucesso porque a gente precisa desse cliente ter sucesso para a gente ter sucesso então esse caminho é uma via de mão duplas tem que ir de mão dadas então a gente foca muito nessa parceria tanto é que a gente não faz serviço de campo a gente faz nada que vai competir com o nosso cliente aqui a gente foca muito na entrega de valor entregar valor entregar conhecimento para ele e só fugindo um pouco do foco mas voltando no foco inicial que era a empresa de educação tanto é que nessas reuniões nossas no dia que surgiu nossa analytics é uma empresa de conhecimento de educação a gente gerou mudou o clique e nós geramos uma porrada de produtos novos nisso e olha que isso faz tempo já então isso muda completamente a visão às vezes a gente tem a visão um pouco distorcida onde atender o nosso cliente se mudou bastante quanto a disso também é evolução é evolução constante então quem não está compartilhando conhecimento se você tem um fornecedor que não compartilha conhecimento toma cuidado ou às vezes ele está querendo somente te empurrar uma análise que às vezes você não precisa ou ele não sabe o que ele está te falando na minha visão são esses dois motivos e aqui a gente sem soar como prepotente sem nada porque eu tenho muita confiança no que a gente faz para mim assim sem soar prepotente de novo a análise que está disparado hoje no mercado brasileiro o melhor laboratório em nível técnico e atendimento dos clientes então o nível de entrega que a gente tem aqui é absurdo então é melhor que qualquer outro e a gente entrega realmente valor então não é só prepotente a gente é muito bom tanto é que quem nos escuta quem nos segue pode não ser cliente agora igual eu falei a gente entrega muito conteúdo de graça você pode você não é cliente você nunca comprou nada o conteúdo gratuito vai estar aí mas se você está escutando está nos escutando está escutando nossa equipe em algum momento você vai ser nosso cliente isso eu não tenho dúvida nenhuma você vai comprar alguma coisa de mim por isso que a gente faz muito de graça eu não tenho dúvida se você está aí uma hora você vai ver o meu cliente vai vender até mal na rua para conseguir fazer isso mas é a confiança cara porque o que a gente faz é diferente aqui gente todo mundo conhece próximo sabe que eu não sou prepotente não sou nada é só uma constatação do que a gente está fazendo isso aqui é uma realidade que eu vejo então sim é o caminho natural quanto tempo vai levar para ele ser meu cliente não sei mas em algum momento da trajetória dele ele vai comprar alguma coisa minha porque o que a gente gera é relevante e tem a ajudar ali é a metrapotência você acredita no seu serviço então assim igual quem está escutando se você acredita no seu serviço você tem que estar no seu serviço você não vai vender alguma coisa senão deveria vender alguma coisa que você não acredita porque é isso que faz a diferença porque a gente acredita no sucesso do nosso cliente e você também a gente acredita que quem está escutando também acredita no sucesso do cliente dele então ele não vai vender uma coisa que vai dar um tiro na nossa para trás vai ser um coice tem que fazer sempre melhor para frente então acho que é acreditar no seu próprio serviço não é exatamente e gerar valor gere valor gere valor porque com o valor que a gente gera por isso que eu tenho essa convicção do que eu falo então quem nos escuta quem nos segue quem consome o que nosso é gratuito um momento em algum momento você vai ser nosso cliente porque cara com tudo que a gente faz sendo os únicos que nós estamos aqui gerando esse conteúdo massivo aqui não tem por que essa pessoa em algum momento não comprar um produto mesmo nem que seja se eu vender uma bala no sinal essa pessoa um dia vai comprar uma bala porque você cara o Leandro me ajudou demais de graça um dia eu vou comprar uma bala dele de dois reais mas vai comprar fica até o questionamento para quem disse lá na gente a sua empresa hoje é uma empresa de educação porque às vezes chega para a gente o nosso cliente mesmo fala com a gente que o cliente deles existe que seja feito tal análise às vezes a análise não é necessária então talvez você também possa transmitir essa informação para o seu cliente se realmente é necessário fazer todas essas análises que nem sempre nem sempre precisa você pegou num ponto muito legal e a gente sempre se dispôs aqui a ajudá-los a convencer o cliente dele que ele não precisa fazer nada por incrível que pareça na nossa área nós temos que nos esforçar para não fazer uma análise que não precisa é impressionante isso a gente tem que se esforçar convencer a pessoa que ela não precisa fazer uma coisa que ela não precisa mas às vezes ele compra sem titubear coisas que ele não precisa isso aqui a gente está à disposição para ajudar todos os nossos clientes nesse ponto bacana acho que isso foi um bom papo hoje aqui acho que vai gerar muitas discussões também entre a gente porque sempre gera que a gente está meio discutindo e agradecer mais uma vez por sua presença por tanta informação que você passou hoje aqui sim, hoje foi enriquecedor para a gente tudo muito obrigada pessoal valeu gente curtem aí lembre-se para consumir todos os conteúdos gratuitos vão lá no nosso site se inscrevam na newsletter ou no meu instagram me sigam lá tem stories post, feed tudo lá no youtube que vocês estão assinando aqui clicar no íconezinho da analytics se inscrevam no canal ativa o sininho que vocês vão estar aí recebendo aí tem também quem quiser as lives é só entrar no meu instagram tem lá você clica tem um link lá é receber notificação das lives a gente manda por whatsapp e por e-mail então consumam de graça gente estou aqui para ajudar vocês beleza abraço e até o próximo podcast a gente obrigado e continue respirando bem por aí valeu abraço